Olá, estamos começando aqui pela TV Câmara, canal 16, mais um programa de Frente com a Lei. Hoje vamos entrevistar o vereador Pedro Inserte. No início deste ano, para assumir a presidência da Câmara, o vereador Gustavo Toigo teve que deixar vaga a tarefa de líder do governo municipal. Agora, o prefeito Alceu Barbosa Velho acaba de anunciar um novo líder do governo, o vereador Pedro Inserte. O anúncio foi feito na última terça-feira, dia 28. E é com ele que nós vamos conversar hoje. Prazer em receber o nosso programa, vereador Pedro Inserte. O prazer é meu, Luiz Cláudio, e uma saudação a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Como é que o senhor recebe essa notícia do prefeito Alceu Barbosa Velho para assumir como líder do governo aqui no ano de 2014? Fiquei feliz, Luiz Cláudio, porque eu imaginava que seria alguém da nossa bancada, da bancada do PDT, do partido do prefeito. Eu imaginava isso. Agora, com o convite oficial do prefeito para a minha pessoa, claro que eu fiquei feliz e aceitei esse convite. E até aproveito para agradecer o prefeito Alceu por essa oportunidade. E é mais um desafio de tantos que a gente tem na vida, todos nós. E é um desafio que nós vamos encarar procurando estreitar as relações entre a Prefeitura e a Câmara. Que é, eu diria assim, é um trabalho de afinidade entre o Executivo e o Legislativo. Procurando valorizar os colegas vereadores, procurando encaminhar os pleitos dos colegas vereadores também. Trazendo as informações do Executivo, primeira mão, para socializar essas informações aos colegas. Então, é um desafio que temos a certeza que, com a colaboração de todos os colegas da casa, em especial os colegas da situação, nós vamos trabalhar e tudo que se faz aqui, o objetivo maior é Caxias do Sul. Então, nós temos essa preocupação, todos nós. Pedro Pedro, o senhor disse no início da nossa entrevista que tinha essa vontade, a bancar do PDT, de que fosse alguém do PDT, o líder do governo nesta casa legislativa. Houve alguma conversa, algum tipo de pressão? Pressão não, mas algum tipo de pedido ao Executivo para que fosse do PDT, este cargo de líder do governo? Não, nenhum pedido por parte da nossa bancada. Porque isso seria uma forma de pressão? Não, entendo que sim. Houve, sim, um primeiro contato do prefeito com a minha pessoa e uma segunda reunião, aí sim, com a bancada, para o prefeito oficializar a indicação do líder aqui. Então, na oportunidade, eu falei, inclusive, para o prefeito, que é o terceiro mandato que eu estou na casa. Mas, desde o primeiro dia do governo Sartori, o meu trabalho na Câmara foi de lealdade e de comprometimento. Sempre defendendo os projetos do prefeito Sartori, do governo Sartori, do início ao fim. E, aliás, projetos que foram tão bons para Caxias do Sul que foram aprovados. Houve a reeleição do prefeito, houve um terceiro mandato com apoio do prefeito Sartori. Então, a gente não pode deixar de dizer isso, que nós apoiamos fielmente, sempre com lealdade. E não foi diferente com o prefeito Alceu também. Desde o primeiro dia aqui na Câmara, no ano passado, a minha posição foi de lealdade e de comprometimento também. E disse mais para o prefeito Alceu, naquele momento, que nós não tínhamos um líder, que foi o presidente hoje da casa, Gustavo Tuigo. Nós tínhamos aqui 17 vereadores da situação, de todas as bancadas, que fizeram um trabalho de liderança, em defesa do governo, dos projetos do governo, e votando também nos projetos do governo. Então, isso que é importante, é um conjunto de lideranças, de vereadores, nas bancadas todas, unidas, com o objetivo de um projeto de governo que é da administração agora do prefeito Alceu Barbosa Velho. Então, não vamos deixar de ter essa responsabilidade, de continuarmos com essa defesa. E, claro, que se em algum momento, alguma proposta, alguma ideia não estiver de acordo com aquilo que o conjunto dos vereadores, enfim, pensam também, nós vamos ter a grandeza de colocar isso à administração. Então, a gente tem que ser num processo democrático, saber ter essa grandeza, de aprovar aquilo que é bom. Mas, se tiver alguma coisa que não for de agrado também, na população, nós também nos posicionarmos. Nesse sentido, o senhor disse que o senhor se refere a não ficar refém do Executivo? Não, também, exatamente. A gente tem que ter o Legislativo, nós temos que ter a nossa independência, né? E sempre apontar muita coisa. Aliás, o trabalho dos vereadores também é de indicações, é de auxílio à gestão, porque o dia a dia dos vereadores é nos bairros, é no contato com a população ou no nosso interior. Temos vereadores que representam o interior. E eles, nessa caminhada, trazem pleitos justos, legítimos da sociedade e que auxiliam o Executivo na realização dessas obras e, em última análise, na gestão pública, porque auxilia na gestão do prefeito. Esse é o trabalho também do vereador, além de fiscalizar o Executivo, né? De discutir matérias aqui, exaustivamente. Esse trabalho também é do Legislativo e é importante, porque, em última análise, está ajudando ali na gestão do prefeito. Quando o senhor fala em lealdade e confiabilidade, isso não quer dizer que o senhor vai se colocar isento de fazer crítica, se tiver que fazer, ao governo municipal? Sim, nós, inclusive, isso, Luiz Cláudio, houveram críticas aqui no ano passado. Eu mesmo tive uma situação e que, aliás, foi bastante explorada agora pela imprensa sobre aquela discussão e nós superamos isso. Nós tivemos várias conversas com o prefeito, com o prefeito Alceu, e nós temos que ter grandeza nesse momento. E o gesto do prefeito Alceu em oficializar o convite para mim ser o líder de governo este ano na Câmara é um gesto extremamente importante e positivo, porque ele acena com essa aproximação. E eu tenho que cumprimentar ele e também ter a grandeza de entender isso. Por outro lado, dá para fazer duas leituras, vereador Pedro Inciarte. Uma dessas leituras é que o prefeito Alceu Barbosa Velho, ele aceita bem as críticas, tanto que ele indicou... Ele aceita bem, mesmo partindo de um vereador que é do seu partido PDT. Mas isso é democracia, eu penso que tem que ser isso, não foi a primeira... Nós, eventualmente, vamos ter outras situações, o que é preciso entender e ter grandeza de que a gestão pública está acima de todos esses episódios. As eventuais divergências, rusgas, elas precisam ficar de lado, porque a administração do município de Caxias, os interesses da sociedade, do contribuinte, estão muito acima disso tudo. E nós temos que ter essa grandeza de saber disso. E é o que está acontecendo. Então, conversamos, avançamos, penso que superamos tudo isso. E essa demonstração do prefeito, que eu, inclusive, agradeço publicamente e vou procurar corresponder com essa nova função aqui na Casa, é uma demonstração, é um gesto de grandeza e de aproximação da nossa bancada com o Executivo. O senhor acabou de usar a palavra rusgas. Isso também prova que, quando foi feita a eleição para a presidência dessa Casa, muito se disse, na imprensa principalmente, que houve, que aconteceram algumas rusgas entre integrantes do PDT. Isso prova que não houve? Também foi superada. Ou foi superada? Eu fui a pessoa diretamente envolvida nesse episódio. Votei no colega de bancada do Salto Higo, que hoje é o presidente. Já declarei total apoio à atual mesa diretora. Terão meu apoio durante este ano. Nós precisamos trabalhar juntos. Tudo o que acontece aqui tem reflexo na sociedade, no contribuinte. Então, nós precisamos ter aqui responsabilidade e saber que as coisas que são decididas aqui são para o bem do contribuinte, de Caxias do Sul. Então, isso, nós temos que ter essa grandeza e tranquilidade. E foi o que eu fiz na minha condição, inclusive, de presidente do PDT. Não podia ser diferente. Um colega filhado do nosso partido, assumindo a presidência. Eu já fui presidente dessa Casa com muito orgulho também no ano de 2006. passei por essa experiência. A gente sabe como é que é ser presidente e a responsabilidade do presidente. Então, é importante que outro colega assuma essa função para que tenha essa experiência também de presidir o Legislativo de Caxias do Sul, que é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul. Então, esse problema também que ocorreu na eleição, Luiz Cláudio, também, de minha parte, está superado e acredito que os colegas da nossa bancada, vamos trabalhar. Essa é a palavra de ordem. No início da nossa conversa, o senhor também falou, vereador Pedro Inserte, sobre estreitar relações. Como é que vai ser esse trabalho de estreitar relações entre o Legislativo e o Executivo? Como deve ser feito esse trabalho? Muitas vezes nós temos ouvido queixas dos colegas vereadores, de algumas questões não serem atendidas, aqui ou ali, enfim. E isso é papel nosso agora, da liderança, aproximar e buscar a solução desses problemas. Fazer com que os vereadores, quando têm um contato, uma necessidade de um contato com um secretário, lá com o governo, tenham isso com a maior tranquilidade e portas abertas. E sejam valorizados naqueles pedidos, naqueles pleitos. Porque o vereador é quem botou a cara para bater nas eleições, é quem está no dia a dia nas comunidades, representante legítimo da população e é aquele que vota as matérias todas aqui, que enfrenta também as discussões e a votação dos temas polêmicos aqui na casa. Então, esse precisa ser valorizado. Nós vamos fazer esse trabalho de valorização dos colegas. Eles precisam realmente ter o respaldo e é uma questão de diálogo. De diálogo entre nós aqui, o papel do líder de governo com o chefe de gabinete, enfim, e procurando agilizar os processos, as indicações e os problemas que são todos os pleitos que os vereadores encaminham para lá. Vereador Pedro, o senhor passa a ser uma espécie de escudo, uma tela de proteção do executivo aqui dentro do nosso poder legislativo. A oposição aqui dentro dessa casa é muito forte, atuante. O senhor acha que os seus três anos de mandato, sua experiência, vai contar muito para esse embate que vai acontecer, né? Vai. E além de termos uma oposição forte, nós temos um ano eleitoral também, né? É verdade. E que vão, os debates vão ser acalorados. Eu considero assim, em condições, essa situação de ser escudo do governo, fazer a defesa, eu já passei por isso, todo esse período. Como eu disse, eu sempre fui leal aqui, independente de ser líder de governo. Eu mantive a minha postura de comprometimento e de lealdade. E isso eu vou continuar fazendo. Agora, lógico que nós teremos que estar melhor municiado para que a gente possa, inclusive, participar mais ativamente desses debates e responder aos questionamentos da oposição e também a oposição faz pleitos, muitos pleitos. Nós temos que também, o líder de governo, procurar encaminhar essas reivindicações da oposição para que sejam resolvidas também, assim como os vereadores da situação, né? Tratamento igual a todos, sem problema nenhum. Então, nós, eu falei isso para o prefeito Alceu, nós temos aqui 17 vereadores que são da base de governo e todos eles são líderes importantes e todos eles fizeram no primeiro ano um trabalho de defesa do governo e tenho a certeza que eu vou ter a colaboração direta desses colegas todos e, inclusive, da oposição. É a oposição que, muitas vezes, reconheceu projetos importantes e votou a favor aqui. E votou a favor de matérias, temas importantes para Caxias do Sul. Então, é a grandeza que se deve ter na política, né? Em momentos que matérias que são de interesse geral da população, elas precisam do voto de todos. Nosso programa está chegando ao fim, vereador Pedro. Tenho duas perguntas para o senhor antes de encerrarmos. Primeira pergunta, o senhor acha que existe, o senhor que é um homem que é muito crítico e faz isso em público, sem problema nenhum, o senhor acha que existem críticas que devem ser feitas no caso da política, nessa relação executivo-legislativa, existem críticas que devem ser feitas entre quatro paredes? Sim, acredito que a maioria delas, a maioria delas precisam ser feitas entre... Nessa relação tem sempre quatro paredes? Nessa relação, quatro paredes. Eu penso que a maioria é ali que deve ser, como nós chamamos, lavar roupa suja. E aparar as arestas. E aparar as arestas. Então, sem dúvida, isso ocorre com frequência e a gente precisa fazer isso. Para o bem, eu acho que ninguém é perfeito e nós, através do diálogo, da discussão, avançamos e procuramos errar menos. Onde o grupo, como nós estamos aqui, 23 vereadores, o que se faz aqui, esses 23 vereadores? É uma discussão ampla que vai chegar ao entendimento final que seja o melhor possível. É um debate amplo, democrático, mas que lá no final, a decisão a ser tomada é a melhor possível para todos os caxienses. É isso que se faz. Então, eventualmente, alguma situação, elas precisam ser não publicamente, e sim lá em quatro paredes. Está certo. A última pergunta para nós, bem rapidinho, para encerrarmos o programa que está chegando a vir ao fim, vereador Pedro Inserte. Chegou a ser ofertido para o senhor a opção de líder do governo ou secretário no lugar do futuro vereador Washington, que agora está desligado, que volta para esta casa este ano, na Secretaria de Esportes do Azeano? Bem, primeiro, então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no teu programa, Luiz Cláudio. Obrigado, 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 Luiz Cláudio. Eu digo que, respondendo a tua pergunta, houve sim esse convite do prefeito. Ocorre que eu, no ano passado, já coloquei meu nome à disposição para uma eventual disputa eleitoral neste ano. Então, de nada adianta um vereador que sai para concorrer, como é o caso do Axto, secretário de Esportes e Lazer, e aí quem, o pretendente também de uma candidatura vai assumir, aí não pode assumir. Então, em razão dessa questão do meu nome estar à disposição do partido, inviabiliza essa possibilidade de assumir uma secretaria. Então, isso o prefeito também entendeu essa minha argumentação, além do que eu faço parte da diretoria dos sindicatos bancários, com muita honra, muito orgulho, e também tem essa atividade lá para ter que ter uma resposta também aos colegas da categoria bancária. E também faz parte da diretoria da Associação dos Usuários das Rodovias do Rio Grande do Sul, que a gente vai deixar esse assunto para um outro programa. Surcom. Que agora não tem mais concedidas na nomenclatura. O senhor continua na diretoria. Eu sou, faço parte, integro todo o grupo da nova direção. Está certo. Nós conversamos com o vereador Pedro Inserte, do PDT, novo líder do governo municipal aqui na Câmara de Vereadores. Vereador Pedro Inserte, obrigado pela sua presença no nosso programa. Um abraço. Acerto na nova tarefa aqui nesta Casa Legislativa. Muito obrigado. E aproveito para, quero contar com o seu apoio durante esse ano também. O senhor que é um homem da imprensa. Estaremos apoiando. Estaremos apoiando, com certeza. A todos que estiveram conosco, muito obrigado pela audiência e pela atenção. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto